Vem, DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição, tu comeu, meu chaco, na XRE Tu comeu, meu chaco, na XRE Vem, DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Fico de 4, faço a posição, fico de 4, faço a posição Tu comeu, meu chaco, na XRE Tá rolando, pai igual, cate em, a chuta, e o pa Depois do mantelo eu vou te dar uma massa Tu peladinha eu pelada, tu peladinha eu pelada Tu batendo pra xerecar, frustrei, eu mudo Tu batendo pra xerecar, sust subsidi e eu mudo Por conta da xerecar, sust subsidi e eu mudo Perda xerecar, sust Elli, eu mudo O que é isso?